Cadê você, Eldrin? Nove horas da manhã de sábado, Eldrin! Onde que cê tá, desgraçado? Cadê o cê, cê... Cadê o cê, seu maldito, que cê não chegou aqui ainda? O Eldrin! Nove horas da manhã de sábado! Onde que cê tá, desgraçado? Onde que cê tá, maldito? Eu passei a semana te esperando, que desgraça! Onde que cê tá, desgraçado? Por que cê não chegou? Por que cê não chegou aqui ainda?